Música Esse nosso outono está mais com cara de verão E nós não sabemos o que usar Porque a roupa de verão não tem mais nada a ver, não é gente? E a Uber nos separou alguns modelitos Para nós usarmos nesse período de transição Mas que são perfeitos para nos acompanhar no inverno Daqui a pouco tu joga com casaco de pele Então para quem não conhece A Uber é uma loja que veste do 44 ao 54 E esses modelos que a gente vai mostrar Tem até o 52 Então são umas roupas super gostosas Levinhas Que tu usa com bota Exatamente Com cinto Olha que lindo essa estampa São estampas exclusivas Essa fábrica é a filha da dona que faz a estampa Então sempre tem umas coisas bem interessantes E um vestido desses, não é gente? Tu larga um colete Um casaco mais quentinho Até aquele nosso poncho maravilhoso Olha que maravilhoso esse aqui, cara Esse aí está lindo Olha que lindo E é uma roupa bem para essa época Que a gente já não está mais bronzeada Não passa e pelada Quer dizer, isso aqui não esquenta Deixa a pessoa bem elevada Não, é uma medida certa É, exatamente E tem esses aqui, ó Que são com malha atraso, ó gente Bem gostosa E tem a manguinha um pouquinho Mocadecina assim Olha que amor Eu também gosto Acho que dá uma deixa jovial Olha que lindo essa estampa Olha que lindo O malha atraso é esse Esse aqui que tem esse tom de verde Que é lindo Então é bem interessante Também uma... E a malha é bem levinha E esse aqui Que ali daí é o tecote redondinho Os outros são tecote V E que traz o rosa quarto Exatamente, né? Então está bem bonito Você tem um tom de usar Adorei Essa estampa aqui a gente também tem blusa Eu adoro essas estampas Acho que é um chique isso Olha que cor maravilhosa Sai um pouquinho do óbvio, né? Com certeza Parece um lenço Mas não... Fica uma coisa meio versátil Assim, acho bem interessante Esse aqui também Olha que estampa linda Que estampa linda Lindo, né? Linda mesmo Você vê, esse aqui tem um borgonha Esse aqui também tem aquela manguinha Ó, já é a manguinha Você vê, tem um borgonha Tem um turquesa É bem a tendência E tu deixa o comprimento O que tu quiser Exatamente A gente tem costureira Que é o que precisa de ajuste A gente faz Então não tem problema Os bichos continuam Olha que lindo Uma mistura de tampas Água Olha que graça Esse bom prazer A manguinha aqui Com esse franzidinho Aqui que fica Tá lindo também Eu acho que esse vestido Veste muito bem Ele já vem com um cintinho Pra quem quer usar um cintinho E pra quem não gosta de deixar Tanto cola a mostra E agora o nosso chamoá E agora o chamoá Que é uma pele E é aquela tendência Que ricochique Aquela cor Olha que lindo Longo Ai que lindo Esse aqui sim Esse aqui vai do 44 Essas são peças lindas Tá Eu amo esse aqui É 44, 46 Eu adoro Essa também Esse aqui tá mais abertinho Tá lindo Isso aqui tá lindo Essa manga maravilhosa Olha aqui Não E ele longo Tu bota com uma bota Isso aqui gente Põe uma gola linda Depois um concho maravilhoso Isso tá lindo E um chemise E um chemise De chamoá E um chemise É tão bom Olha que gracinha Adorei Né Isso é pra hoje Pra esse tempo louco Pra hoje Porque pra amanhã Pra depois de amanhã Pro mês que vem As araras estão cheias E a gente vai mostrando aqui Ao longo dos programas Mas claro Não tem como ver Pessoal E não precisa esperar esfriar Porque roupa tem A gente nunca compra roupa Muito pesada O que tem mais pesado É mais a minha estação E o complemento Até porque a gente Também não tem mais Aquele inverno Super rigoroso São poucos dias Não é L&A É verdade E aqui a gente Encontra peças de qualidade Muitas peças exclusivas E até com estampas exclusivas Com tamanho 44 ao 54 Na 24 de outubro Do lado da igreja auxiliadora Eu não sei que o tempo é É que o tempo é Eu não sei 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 que o tempo é